A parte do seu povo de Deus, aqui quem fala é a dupla Lucas Roque e Gabriel. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que tá chegando agora, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para nunca perder os vídeos novos. Outra coisa, você que nos acompanha e sabe que a gente tem CD gravado, sabe que a gente tem DVD também, a gente tem de tudo aí... É fita... A parte do seu povo de Deus, aqui quem fala é a dupla Lucas Roque e Gabriel. E seja muito, muito bem-vindo ao nosso canal, você que tá chegando agora, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para nunca perder os vídeos novos e compartilha com todo mundo esse vídeo e os outros que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Né, Gabriel? Pois é, gente, e antes de a gente cantar aqui, a gente quer agradecer a vocês, aos 300 mil inscritos aqui do nosso canal, que Deus abençoe muito vocês. No último vídeo, aliás, nos dois últimos vídeos a gente pediu metas de like e chegamos com muito sucesso, como eu falei, vocês são demais. Nesse vídeo não é diferente, a gente quer 12 mil likes mais uma vez. Vamos embora? Ouça esse hino, ouça esse louvor, que eu creio que vai abençoar demais a sua casa. Tá difícil responder a sua dor Parece que o céu até mudou de cor Faz de tudo para poder disfarçar Sorri quando pulso dentro só quer chorar Não demonstra sua dor para ninguém Diz pra todo mundo que vai tudo bem Mas por dentro a tristeza te destrói Esconder um sentimento eu sei que dói Mas hoje eu vim aqui pra conversar contigo Pode confiar sou seu melhor amigo Pode repousar sua cabeça Aqui E comece a contar pra mim Tim-tim por tim-tim Estou aqui pra te ouvir Lembra quando você precisou Eu estava lá Mas quando de mim nem notou Eu também estava lá Sempre estive contigo do teu lado para te guardar Lembra das noites que você chorou Eu estava lá Pensando que tudo acabou Eu também estava lá Você só precisa tudo me entregar Inteiramente Em me confiar Se o choro dura uma noite Pela manhã A alegria Eu vou te dar Mas hoje eu vim aqui pra conversar contigo Pode confiar sou seu melhor amigo Pode repousar sua cabeça Vem aqui Vem aqui E comece a contar pra mim Tim-tim por tim-tim Estou aqui pra te ouvir Lembra quando você precisou Eu estava lá Mas quando de mim nem notou Eu também estava lá Sempre estive contigo do teu lado para te guardar Lembra das noites que você chorou Eu estava lá Pensando que tudo acabou Eu também estava lá Você só precisa tudo me entregar Inteiramente Em me confiar Se o choro dura uma noite Pela manhã A alegria Eu vou Eu vou Lembra Quando você precisou Eu estava lá Mas quando de mim nem notou Eu também estava lá Sempre estive contigo Contigo, contigo Lembra Das noites que você chorou Eu estava lá Pensando que tudo acabou Eu também estava lá Você só precisa tudo me entregar Inteiramente Em me confiar Se o choro dura uma noite Pela manhã A alegria Eu vou te dar Se o choro dura uma noite Pela manhã Pela manhã A alegria Eu vou Te dar Valeu gente Deus abençoe